Uma estrela brilhou de repente Iluminou a gente nesse céu Para o escuro Nossa lucidez Já nos trouxe o futuro A palavra presa Escrita no muro A palavra quer Traduzir o sentido Do verso escondido Do não proibido Do corpo suado Dos sonhos contidos Dos olhos molhados Do canto sentido Do corpo suado Dos sonhos contidos Dos olhos molhados Do canto sentido Uma estrela brilhou de repente Iluminou a gente Mas creio na força Desse amor vadio A gente no cio De se libertar Mas creio na força Desse amor vadio A gente no cio De se libertar De se libertar Desse amor De se libertar Do corpo suado De se libertar Do corpo suado De se libertar De se libertar